Polícia Militar registra vários furtos de motocicletas em Pato Branco. No único dia, a PM recuperou cinco motos furtadas. Duas delas estavam numa área de mata escondidas, para possivelmente em breve serem desmanchadas. A polícia orienta de que maneira os proprietários podem se proteger. Foi constatado que nenhuma dessas motocicletas tinha um sistema de segurança moderno e eficaz. Também os principais carros furtados estavam dentre os anos de 1997 e 2002, que não saíam de fábrica com um sistema de segurança moderno e eficaz também. Porém, tem algumas medidas de segurança que os proprietários de veículos podem tomar para prevenir esses furtos e evitar desse patrimônio ser furtado. Então, a Polícia Militar orienta que sempre tranque as janelas e portas dos veículos, mesmo que seja uma saída rápida. Tiveram casos de furtos que os proprietários foram até a sua residência, estacionaram o carro ali para pegar alguma coisa rapidamente, porém deixaram as janelas abertas, chave na ignição, e esse carro, infelizmente, chegou a ser furtado. Também a gente orienta a ter cuidado na hora de estacionar, estacionar sempre em locais bem iluminados, movimentados, de preferência em estacionamentos privados, que tem uma vigilância maior ali também. Evitar deixar o carro em via pública, principalmente por longos períodos, que isso acaba facilitando a ação dos criminosos também. Nunca deixar a chave na ignição. Existem alguns casos que a gente vê de furtos que o proprietário deixou a chave na ignição. Sempre estacionar, principalmente furto de motocicleta, a gente vê que mesmo que tenha a garagem na casa, o proprietário acaba deixando estacionado ali na rua, acha que não tem problema, que não vai acontecer nada. Porém, isso é um facilitador ali para o criminoso. Então, procure estacionar sempre dentro da garagem da residência, e mesmo dentro da residência, nunca deixar a chave na ignição. Também adicionar sistemas de segurança, como travas manuais, trava de guidão, trava do volante também, alarmes sonoros, alarme visível acaba dissuadindo também o criminoso de efetuar esse furto. Também rastreadores, eles ajudam o trabalho posteriormente na recuperação do veículo também. Também no caso dos veículos, nunca deixar objetos à vista ali, celulares, bolsas, laptops, sempre procurar levar esses objetos ou até mesmo deixar dentro do porta-mala. Nesta imagem de câmera de segurança, mostra a aproximação de três homens a uma motocicleta estacionada na via. Rapidamente a levam. O número de furtos de motocicletas em Pato Branco aumentou consideravelmente nos últimos dias. Um alerta que a polícia militar faz é com travas, ou seja, ferramentas que possam dificultar a vida dos criminosos. Além disso, reforça o boletim de ocorrência, que deve ser registrado o mais breve possível. Quando perceber que a motocicleta ou carro for furtado, procurar a delegacia e a polícia civil registrar o boletim de ocorrência, para assim ser gerado o alerta de furto ou roubo, e assim a gente consiga verificar e recuperar o veículo ou automóvel posteriormente. Obrigado. Obrigado.